Agora vamos direto com vagas de emprego, sempre tem oportunidades para você aqui no Jornal do Meio Dia. Já aparecendo, Delicata Pães Bueno oferece vagas para atendente de encomenda. Mas aí você tem que aproveitar e mandar já agora o seu currículo para esse e-mail, currículosdelicata, delicata com dois L's, bueno, arroba gmail.com. Tem mais oportunidades para você na tela, Global Empregos oferece vagas para assistente de RH. Mais informações? É só ligar no 998070436. E agora o Grupo Tecnoseg, que está oferecendo oportunidades para auxiliar de serviços gerais, tanto homem quanto mulher. O telefone para mais informações é prefixo 62-4009-4900. Lá no nosso site tem todas essas vagas, telefone, e-mail, todas as informações. Você já sabe, tvsd.com.br.